Bom dia, o negócio do boato. Quando Nemias se pôs a reconstruir o muro de Jerusalém, no século V a.C., enfrentou uma oposição feroz. Não achemos que, por fazermos o certo, seremos apoiados integralmente. O certo sempre incomodará. Diferentes recursos foram empregados para fazer a obra parar. O último deles foi o boato. Assim como nós nos esforçamos em fazer o bem, os maus também se empenham. A notícia falsa, chamada também de fake news, dizia que a verdadeira intenção do general não era apenas reconstruir o muro, mas também se rebelar contra o rei e lhe tomar o poder. Espalhou-se o terror para que todos os povos vizinhos se unissem e derrotassem aquele, cuja atitude certamente provocaria a fúria do poderoso império dominante. O medo é irracional. Depois que Nemias desmentiu o absurdo boato, a mentira voltou sob a forma de uma ameaça. Era um convite a que fugisse para não ser morto. Também era notícia falsa, porque não havia nenhum plano nesse sentido. Era para ele fugir e ficar desacreditado. Se fugisse, o inimigo venceria sem precisar usar nenhuma arma, a não ser a do boato. O boato tem sempre uma intenção malévola. Não pode ser a orquestra na qual toquemos, dando ouvidos, aplaudindo ou passando adiante. Abaixo, fake news. Bom dia. Bom dia aqui do Israel Belo de Azevedo.